Chega junto que eu vou lançar a braba, vice de futebol Marcos Brás promete pacotão de reforços no Flamengo, saiba quando isso vai acontecer. Clube que acabou de contratar, Michel, faz proposta por atacante pretendido pelo Mengão, mas a proposta acabou recusada. Ufa! Por falar em Michel, jogador embarcou agora há pouco aqui no aeroporto do Galeão para se apresentar ao Al-Ilau da Arábia Saudita. O Flamengo tem nova casa no Campeonato Carioca e martelo batido. Paulo Souza terá estreia antecipada no Rubro Negro. Te prepara, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E recentemente contratado pelo Flamengo e anunciado de maneira oficial na manhã desta sexta-feira, o atacante Marinho já realizou seu primeiro treinamento com os demais jogadores e sob o comando do técnico português Paulo Souza no Ninho do Urubu em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Aliás, Paulo Souza, que inicialmente só iria estrear diante do Fluminense, o clássico Fla-Flu, que será realizado na quarta rodada do Carioca, terá sua estreia antecipada. Você vai saber todos os detalhes ainda neste vídeo. Portanto, acompanhe até o final. Inclusive, os jogadores fizeram bastante festa para o atleta, que é muito bem quisto no meio. O próprio Michael, antes de deixar o Flamengo, também, né, na passagem ali com os jogadores do Rubro Negro, brincou com o Rodinei, por exemplo, dizendo que passou o bastão agora de mais feio do elenco para o lateral direito da equipe Rubro Negra. Mas a verdade é que Marinho já está perfeitamente ambientado ao Flamengo. Falta agora a forma física, o entrosamento, lembrando que ele diagnosticou positivo no início do ano para a Covid-19, teve que guardar um período de isolamento e isso, logicamente, irá comprometer a sua adaptação e também para que ele possa ficar o quanto antes à disposição da comissão técnica e estrear com o manto sagrado Rubro Negro. E você, o que acha da chegada do Marinho? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então, esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E Michael, que embarcou agora há pouco para Guarulhos, em São Paulo, na companhia do seu procurador Eduardo Maluf. E de São Paulo, ele fará o embarque internacional para a Riad, capital da Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, ele vai se apresentar ao Al-Ilau, que o anunciou ontem e pagou ao Flamengo cerca de 46 milhões de reais para contar com o jogador. Michael, que será inscrito no Mundial de Clubes da FIFA e vai participar da competição pelo Clube Saudita. Muito desenvolvido, humilde e até mesmo emocionado. Ele, inclusive, atendeu a galera que estava por aqui. Estava o Museu, Raflamelo, Paparazzo Rubro Negro, Guilherme Flazueira. Ele falou com todo mundo, fez questão de atender de maneira muito cordial a imprensa. Inclusive, agradecendo ao seu staff, que também deu toda a estrutura para que pudéssemos realizar o nosso trabalho. E se emocionou ao se despedir do Flamengo. Atendeu, inclusive, os torcedores que ele encontrou no aeroporto, sempre com muita simpatia. E eu, particularmente, torço muito para que Michel tenha um grande sucesso no Al-Ilau. Inclusive, tem toda a passagem dele aqui pelo aeroporto, na íntegra a chegada, o check-in. E quando ele deu entrada na área de embarque para a cidade de Guarulhos. Se você quiser acompanhar, está aqui a live na íntegra salva. E você, portanto, vai poder saber tudo aquilo que falou o Michel. Todas as declarações do jogador antes, portanto, de seguir para Guarulhos, no estado de São Paulo. Boa sorte aí ao Michel e que ele tenha muito sucesso na carreira. Eu tenho carinho muito grande por esse cara que tem um coração enorme. E você, o que acha? Você acompanhou a live? Se não acompanhou, vá até lá e depois deixe aqui o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto. Se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda. Antes de entrar em contato, através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Está lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo, que tem uma nova casa no Campeonato Carioca, enquanto o Maracanã, passa pelo processo final de reforma do gramado. Que era colocado em tapete, cultivado fora do Rio de Janeiro. E depois, esse gramado era levado ao Maracanã. Agora não. O gramado será plantado. Já foi plantado, inclusive, e está sendo cultivado. E o processo final é a costura com 15 centímetros de profundidade, com fibras, isto mesmo. Fibras poliméricas, o chamado gramado sintético. 10% do gramado do Maracanã passará a ser, portanto, artificial. Com isso, o Flamengo passa a ter grama híbrida. Tudo para que possa resistir ao excesso de jogos de Flamengo e Fluminense ao longo da temporada. Enquanto isso não acontecer, Flamengo que inicialmente, inclusive, gastou dinheiro do bolso para reformar o estádio Luso-Brasileiro, de propriedade da Portuguesa, que próximo na ilha do Governador, no entanto, vai desistir e agora vai utilizar o estádio da Cidadania em Volta Redonda. Joga neste sábado com Volta Redonda. O mando de campo é do Voltaço, mas o Flamengo conseguiu entrar em um acordo. Tudo porque a qualidade do gramado e também as instalações não agradaram a nova comissão técnica. E por isso, o Flamengo buscou, portanto, um novo local para que possa atuar. Aliás, isso também influi diretamente na condição de antecipação da estreia de Paulo Souza à beira do gramado. Também vou falar sobre isso, portanto, aguarde neste vídeo. É importante que você acompanhe até o final. E você, o que acha? Acertou a diretoria do Flamengo ao escolher Volta Redonda, a ilha do Governador? E o fato do Flamengo ter gasto dinheiro do bolso para reformar o estádio Luso-Brasileiro? Como é que vai ficar essa história? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, a partir de agora eu só viajo com a Editor. Uma agência de viagens que é comandada por gente séria, honesta e competente. Qualquer que seja a natureza da sua viagem, no Brasil ou no exterior, férias ou negócios, via aérea ou terrestre, contate a Editor e com certeza ela terá um pacote sob medida. Entre em contato através do zap do DDD 21 974 193 630 ou 977 347 762. Não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições especialíssimas de pagamento. Mas não deixe de mencionar o meu nome. Editor, uma empresa cadastro. Né, Lavó? Você pode levar fé. E o Flamengo que antecipou a estreia do técnico Paulo Souza. A princípio, ele só ficaria à beira do gramado no Fla-Flu, que ainda não tem local definido. Chegou a ser confirmado para Brasília. Não será mais em Brasília. Houve a possibilidade de levar para Cariacica. Também não vai acontecer. O mais provável é que o Fla-Flu seja realizado também na cidade de Volta Redonda, no estádio da Cidadania. Tudo por conta do avanço da pandemia e na curva ascendente das contaminações de Covid-19 nos principais estados brasileiros. Inclusive, o Rio de Janeiro também está passando por isso. E existem restrições severas promovidas pelas autoridades para tentar com o inteiro avanço da doença. E isso tem prejudicado também a prática do futebol e os esportes em alto desempenho, de maneira geral, e os grandes eventos não têm sido diferentes. E justamente por conta desta situação, existem todos esses problemas envolvendo. Mas pelo menos, Paulo Souza terá a sua estreia antecipada. Ele já vai comandar a equipe do Flamengo diante do Boa Vista, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Inclusive, é o próximo adversário do Flamengo depois da partida deste sábado diante do Volta Redonda, na região sul do estado do Rio de Janeiro. Portanto, Paulo Souza, poderemos ver o treinador em ação à beira do gramado, já nesta terceira rodada da Taça Guanabara. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, promoção especialíssima na loja da Ação Rubro Negra, da rodoviária do Tietê. Uniforme número um do Flamengo. Estrada em vermelho e preto. Infantil, masculino e feminino. De 280 por R$199. Isto mesmo, R$199,90. Meu Deus, o Júnior ficou maluco. Basta você que chegar, né? Você que mora na Grande São Paulo, chega lá no segundo piso da loja Nação Rubro Negra, da rodoviária do Tietê e diga, ó, foi o Mauro Santana que me indicou e vai garantir esse preço especialíssimo. Ou então, de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato através do zap no DDD 21 998646665. Vou repetir, hein? 998646665. E é só dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para também garantir R$199,90. Masculino, feminino e infantil. Uniforme número um do Flamengo. Mas corra em promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques e entrega em todo o território nacional. E em entrevista ao Donos da Bola, que agora é comandado pelo meu amigo, o Getúlio Vargas, ex-goleiro do Mengão, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que inclusive trabalhou com o Getúlio Vargas no título da Copa do Brasil de 2006, garantiu. O Flamengo, a partir de agora, ficará mais efetivo do mercado. E prometeu que não vai parar apenas no Marinho. E o Flamengo terá outros reforços a partir de fevereiro. Quando o Flamengo, de maneira mais efetiva, após o encerramento da janela, de inscrição de jogadores nas principais ligas europeias, o Flamengo será, portanto, mais firme no mercado. E pretende aí anunciar outros jogadores. Um pacotão de reforços para que o Flamengo, ainda mais fortalecido em seu elenco, possa disputar as principais competições ao longo de 2022. Ele evitou falar a respeito de nomes, não quis falar sobre nomes. Mas lógico que a gente sabe. Everton Cebolinha, por exemplo, é o principal foco para o lugar de Michael, que embarcou agora há pouco aqui no Aeroporto Internacional Tom Jobim para a Arábia Saudita. Mas o Flamengo já tem até plano B, caso não consiga contratar o jogador que está vinculado ao Benfica até junho de 2025. Já estou, inclusive, nas apurações e vou trazer esse nome. Pode ter certeza. E você, o que acha? Você confia na promessa do Marcos Braz? Teremos realmente um pacotão de reforços, né? Lembrando que o Flamengo busca um zagueiro, o Flamengo busca um volante, o Flamengo busca um jogador de ligação no meio campo e também um atacante para o lugar do Michel. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade. Recepção em aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não faça sem antes entrar em contato com o meu xará através do DDD 11. 994245117. Vou repetir, hein? 994245117. DDD 11, não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir 20% de desconto no serviço executivo. E o Awilau, da Arara Saudita, o mesmo clube que acabou de contratar o Michel, Michel embarcou agora para se apresentar ao Awilau, formalizou, que apetite, hein? Uma proposta de 8 milhões de euros para a contratação de Everton Cebolinha, do Benfica, de Portugal. Clube que é pretendido pelo Flamengo. No entanto, os portugueses rechaçaram de pronto a oferta considerada muito abaixo. Eles estão até propensos a negociar o Everton Cebolinha, que até agora não justificou de maneira técnica, não houve um retorno técnico do investimento que foi feito de 20 milhões de euros para tirá-lo do Grêmio em agosto de 2020. Mas justamente por isso, eles consideram 8 milhões de euros um valor muito pequeno. O Flamengo, por exemplo, já autorizou o Juliano Bertolucci, que é um grande parceiro do Flamengo e tem uma capilaridade, uma penetração e um prestígio muito forte no velho continente, no futebol europeu, a chegar até a quantia, até o limite de 15 milhões de euros. É o máximo que o Flamengo está disposto a desembolsar para a contratação do Everton Cebolinha. E lógico que se o Flamengo já está até cogitando a possibilidade de que o Benfica não aceite 15 milhões de euros, os caras não iriam aceitar 8 milhões de euros, mas o Alvilao está no direito dele, né? Ofereceu. Mas os caras estão montados na grana, hein? E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, manda um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão, beleza do macaque. Ajeitou, bateu, golaço. Gol!